Música Joel que pôs em suas mãos Lá no meu amor Agora como recompensa Eu choro querida Lá de nós senti Perdi a partida Recebi da vida Um troféu de cor Agora como recompensa Choro querida Lá de nós senti Perdi a partida Recebi da vida Um troféu de cor Por isso eu não creio mais Num amor sincero Se toda a vida foi sincero Briguei foi comigo Eu joguei um jogo lindo Foi com jogador Mas foi travaceado No jogo No amor Pelo adversário Que era eu único Foi eu quem joguei Para seus pés Toda minha vida Foi eu quem pôs em suas mãos Lá no meu amor Agora como recompensa Eu choro querida Lá de nós senti Perdi a partida Recebi da vida Um troféu de dor Ouça A galera que gostou faz barulho Que eu quero ouvir Agora essa música Quero dedicar em especial A todos os presentes Em especial a minha amiga Selma Jornindo Mais rápido Ao vivo Ao vivo Eu amo ela Olha eu aqui sozinho Nesta madrugada O perdido do cheiro Estou valendo Não contigo Antes vai sair Pelo pra desabafar Até na espuma Da cerveja Vejo seu olhar Pelos mares Na cidade Nosso amigo Elvis Aqui ó Amigo 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 Ao vivo Elvis Traz um copo americano E cerveja Pra ouvir Alguém Nem te amas Me ouvir Fala O teu sofá No mel Meus amigos Viram chorar Eu vou ver E chorar Chorar Por eu Enquanto ela não voltar Vou vivendo assim Quanto mais ela me esquece Mas eu amo sim Eu amo sim Eu amo ela E cura seu santo e mar o show Um garçom deixe mais um aqui Me troca de novo aquela Galera tá em peso aqui Obrigado minha gente Aquela moda que me faz Chorar e beber Beber Chorar e chorar por ela Eu amo 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 ela Meu amigo Se essa mulher voltasse pra mim Seria Bem melhor Arrasgando o coração Luciano Aí nós Ele chorar Enquanto ela não voltar Vou vivendo assim Enquanto mais ela me esquece Uma E coração de mar o show Eu amo sim E eu amo ela Vai rasgando Vai rasgando Luciano Um garçom deixe mais um aqui E troca de novo aquela Aquela moda que me faz Chorar e beber Chorar e beber Chorar e chorar por ela Eu amo ela Amo ela Quem gostou do sofá barulho Só pra vocês sentirem a noite aqui Agradecer a presença de vocês Em breve nós voltaremos Obrigado Obrigado gente Fiquem com Deus